Fala galera, estamos aqui hoje, feriadão, estamos indo para um clube de pesca na cidade aqui entre Perigo e Coroados, Maçaguaçu, clube Maçaguaçu vamos lá tirar uma tarde de lazer com as crianças e fazer um vídeo para vocês André, Guilherme, Francarlo Motorista, hoje não pode tomar nada hein não, tem que ser curto galera e aí é isso aí, vamos lá e segue a gente nessa nova aventura é isso aí galera, chegamos aqui, clube Maçaguaçu e vamos lá desde a pandemia nós não viemos mais, é a primeira vez que a gente vem tem algumas novidades aqui, vamos ver quais foram as melhorias que fizeram aqui é o rio de pesca será que tem peixe nesse rio? não é, esse rio, olha o rio não, peraí, errou uma subidinha boa Dani, de bike é legal fazer aqui né uma dinossauro Dani, filma o dinossauro de 30 metros clássico, é pintar o dinossauro, está tudo rajado clássico hein e aí Dani, onde que nós estamos chegando aqui Dani? estamos no Maçaguaçu, agora a gente está indo visitar o rio lento rio lento galera, vamos lá ver o rio lento vamos lá vamos ver se o rio é lento mesmo né Guilherme, fala aí, dá seu depoimento aí se é bem lento e se a pressão da água está boa é isso aí galera se você está aquecido, aquecida não, gelada ó que legal nós vai subir ali? top hein Dani não sei como você está olha que legal é tão top que a água não, as boias não andam, tem que ir empurrando então está bem lento mesmo olha aí Dani é lento é lento galera é lento galera realmente não é feita, isso é mentira pera, não é feita essa mentira não tem que pegar a boia? não é olha o cara, é pequeno fala aí André beleza irmão não tem que pegar a boia? é, tem que pegar uma boia lá é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto